Poucos animais sobreviveram aos bombardeios nesta fazenda em Gaza. Toda a estrutura ficou destruída. Eu sustento 11 pessoas, investi toda a minha vida aqui. Durante a nova trégua de 72 horas, os palestinos puderam apenas verificar os prejuízos. Nesta mesquita, nem o Corão, livro sagrado dos muçulmanos, ficou inteiro. São tantos bairros danificados, que as escolas que servem de moradia para os desabrigados continuam lotadas. Minha casa ficou completamente destruída. Não sei para onde vou quando essa guerra acabar. Mas, pelo menos nas ruas e no comércio, o primeiro dia de cessar fogo trouxe um ar de tranquilidade. Assim como em Jerusalém, onde moradores passeavam sem medo de novos ataques aéreos. O choro nesta segunda-feira foi visto na Cisjordânia, onde um rapaz de 23 anos foi morto pelas forças israelenses. O exército não deu mais detalhes do ocorrido. Este é o terceiro palestino morto nos últimos quatro dias. As tensões na região aumentaram desde o início dos conflitos. Enquanto isso, no Cairo, seguem as negociações para um acordo de paz duradouro. As conversas são indiretas, sem que palestinos e israelenses se encontrem pessoalmente. Antes da trégua ser anunciada no domingo, líderes do Hamas ameaçaram parar com as negociações. E disseram que esta pode ser a última tentativa de um diálogo. Os palestinos do Hamas pedem o fim do bloqueio que impede a circulação de mercadorias e pessoas a Gaza desde 2007. Já Israel quer que o braço armado da organização seja desmantelado. E pede uma garantia de que a ajuda financeira que os palestinos irão receber para recuperar Gaza não seja usada para a reconstrução de novos túneis clandestinos. Então, vamos lá.